Mais uma peça beneficente do meu patrão Elson CD Galera, boa noite! Sem vergonha do forró, agora pra vocês Gravarem, som CD! O Batistão já chegou aí E o nome do som é o som da Chambi Gordente Meu patrão Tantico Eita, balançador de forró! A música é nossa! Vai de um sem vergonha ao vivo! Bora, meu patrão Carlos! Gol! Meu forrózinho Gosta de dançar A banda que tem pegada faz o povo balançar O forrózinho Gosta de dançar A banda que tem pegada faz o povo balançar Aqui o povo dança Aqui o povo dança Não é Luiz Gonzaga, mas eu sou por na balança Aqui o povo dança Aqui o povo dança Não é Luiz Gonzaga, mas eu sou por na balança Vai! Sim! É doce pra se falar É doce pra se pagar O peço da mão nem meu roubo até o sal raiar É doce pra se pagar É doce pra se pagar É doce pra se pagar É que o povo dança Eu sou por na porta Forró pra falar É doce pra se pagar É doce pra se pagar É doce pra se pagar A banda que tem pegada faz o povo balançar É doce pra se pagar 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 É que vinha o seu for na porta Tá bom pra falar Olha o pecado, olha o suinho Olha a batida, não se envergonha o bimbo Ô balançado papai O nome dele é Alisson Sereba e o patrão Porra! Porra! Sim! E você tem que imaginar A sanfona sendo serrote É recorreco, recorreco Rote, rote, rote E você tem que imaginar A sanfona sendo serrote É recorreco, recorreco Rote, rote, rote Olha o suinho, bagunha o bimbo Olha a pegada, olha o suinho Olha a batida, eu dormi Bora ver o padrão, calcador Vai! O chão me convidou Porra! Na chuva, casalha, carrela Tava aqui, sanfona desafinada Ninguém tava no suco Da galera burro O Zé puxando, o Paulo e o cara reclamou O Zé ligou o rito O forró na sua casa Mas quando tava quente O sanfona não desafinada Ninguém tava no suco Da galera burro O Zé puxando, o Paulo e o cara reclamou Bota um forrózinho assim Meu patrão Batistão E você tem que imaginar O Zé puxando, o Zé roque É recorreco, recorreco Rote, rote, rote E você tem que imaginar O Zé puxando, o Zé roque É recorreco, recorreco Rote, rote, rote E você tem que imaginar O Zé puxando, o Zé roque É recorreco, recorreco Rote, rote, rote E você tem que imaginar O Zé puxando, o Zé roque Rote, 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 rote O Zé me convidou, o forró na sua casa Aquela tava quente, só foi um desafinado Ninguém tava dançando, a galera morreu O Zé puxou no pole, veio o cara e reclamou O Zé me convidou, o forró na sua casa Aquela tava quente, só foi um desafinado Ninguém tava dançando, a galera morreu O Zé puxou no pole, veio o cara e reclamou O Zé, toca o sinago e aí, olha o soncedor E você tem que imaginar, só foi um desafinado É recorreco, recorreco, é hot, hot, hot E você tem que imaginar, só foi um desafinado É recorreco, recorreco, hot, hot, hot E você tem que imaginar, só foi um desafinado Até você é hot, vai, hot, hot, hot E você tem que imaginar, só foi um desafinado É recorreco, recorreco, hot, hot, hot Bora, nega! Ô, balançado e porra! Ô, nome dele é Alisson CD Grrr, oi, menino! Olha, pega, balança, o Wiggy, briga, nem com a máquina carne E eu requer a real distribuidor das bebidas Me dê, papai! Chama! Essa do Noob Swing! Uh, vai! Ei, vaqueirinha linda, vaqueirinha mela Ô, se você tá verendo, não vai ter mais conversa Vaqueirinha linda, vaqueirinha mela Hoje tô te querendo e não vai ter mais conversa Vai gravando, Alisson CD Se faz uma festa beneficente, Alisson CD Apanhei meu cavalo, já coloquei a cela Você não me escapava, querida, linda e vela Apanhei meu cavalo, já coloquei a cela Hoje eu não me escapava, querida, linda e vela Porque eu já te esperei, eu já te esperei demais Hoje não tem jeito Hoje não tem jeito Hoje não vai ter jeito Eu vou falar que eu se esperei Você é como o sol que ilumina a minha vida E sem você eu não consigo mais viver Eu vou a te buscar Pra gente se amar Viver de vaquejada até o dia clarear Obrigado, Icocaio! E sem você eu não consigo mais viver Eu vou a te buscar Pra gente se amar Viver de vaquejada até o dia clarear Vaquerinha linda, vaquerinha mela Hoje tô te querendo e não vai ter mais conversa Vaquerinha linda, vaquerinha mela Hoje você não me escapava, vaquerinha linda Vaquerinha linda, vaquerinha mela Hoje tô te querendo e não vai ter mais conversa Vai lá pegar Olha o chubin galho menino Olha o sem vergonha, vaquerinha mela Viver de vaquerinha mela A banho e meu cavalo, já coloquei a cela Pois eu não me escapava, àquele linda de vela A banho e meu cavalo Já coloquei a cela Pois eu não me escapava, àquele linda de vela Já te esperei demais, hoje não tem jeito, eu vou falar Você é como o sol que ilumina a minha vida E sem você eu não consigo mais viver Eu vou é te buscar, pra gente se amar Viver de vaquejada até um dia clarear Você! E sem você eu não consigo mais viver Eu vou é te buscar, pra gente se amar Viver de vaquejada até um dia clarear Meu patrão e eu me sonhos Vaquerinha linda, vai te rir Se você quer lindo e não vai ter mais conversa Vaquerinha linda, vaquerinha nela Vai lançar Vaquerinha linda, vaquerinha nela Tô te querendo e não vai ter mais conversa Vaquerinha linda, vai te rir Tô te querendo e não vai ter mais conversa Olha o sem vergonha viva aí Opa, safo, rosa, nega Olha a praia doido, suingando os meninos E manda boi, manda boi Pode servir de cigarro O meu cavalo é testado Vai! O Paco, a Avenida Oficina Oficina Francisco Oficina Francisco Vai! Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar no meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, explode também minha cela Os sapiens perguntam que se sinto, se tiver Mas como esse vaquejado aí me arruma, amor Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a lua, entra na pista, só não manda o cavalo Lá na boi, lá na boi, dá pra porteira Só que todo vaqueiro tá estourado Vai descer, evite esse carro pro meu cavalo Lá na boi, lá na boi, dá pra porteira Só que todo vaqueiro tá estourado Pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo Lá na boi, lá na boi, dá pra porteira Rola a moça, não vou fazer Galera, as quatro, vou Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milho, eu vou qualquer carrão Lá na boi, lá na boi, dá pra trás Polo e também minha cela Os jatens, vem muita desistindo, se tiver Mas como esse vaquejado aí me arruma, amor Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a lua, entra na pista, só não manda o cavalo Vai na estrada A barboteira, só que todo vaqueiro tá estourado Vai descer, vinte e cinco, arroba o meu cavalo Vai descer, vinte e cinco, arroba o meu cavalo Vai descer, vinte e cinco, arroba o meu cavalo E aí, novinha, você vai querer topar? Você quer ficar comigo e com você, não vou guiar E aí, novinha, você vai querer topar? Você quer ficar? É mais uma, você! Se quer se ver, já vem Se quer que eu já acertei Fica tranquila que eu não canto pra ninguém Se quer se ver, já vem Se quer que eu já acertei Fica tranquila que eu não canto pra ninguém Pra você não me esquecer Eu vou consigo lá nas turmas Vai! Lá você vai lançar a bunda Tomar um banho de pai É só pra gente relaxar Olha o sem vergonha Tumbo que bom Bom, bom, bom E aí, novinha, você vai querer topar? Você quer ficar comigo e com você, não vou guiar E aí, novinha, você vai querer topar? Você quer ficar comigo e com você E aí, novinha, você vai querer topar? Você quer ficar comigo e com você, não vou guiar E aí, novinha, você vai querer topar? Você quer ficar comigo? Vamos lançar a borrota, vamos lançar a borrota Chama, menina! Você vai querer topar Você quer ficar comigo e você não morre mais E aí, novinha, você vai querer topar Você quer ficar comigo e você não morre mais Lembrei Se quer se ver já vem, se quer cachaça tem Fica tranquila que eu não compro pra ninguém Se quer se ver já vem, se quer cachaça tem Fica tranquila que eu não compro pra ninguém Pra você não me esquecer, eu vou contigo lá na escura E dá você balança, manda tomar um banho de praia Só pra gente relaxar Vamos com você no bug bar E aí, novinha, você vai querer topar Fica tranquila que eu não compro pra ninguém E aí, novinha, eu vou lá no chuveiro Eu tô com quem meus filhos tem Uma infância simples como a minha E a gente não tinha dinheiro Mas felicidade tinha E aí, novinha, eu vou lá no chuveiro 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 Não volta, eu volto a vida do passado Meu filho tem que ver o arco-íris contemplado A lua cheia, as plantas nascendo E acaba tudo, só me prego Vendo que nas ruas ele não tão rei Eu quero que meus filhos tenham Uma infância assim como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas felicidade tinha Cercados de amigos do campo O campo eu lembro de cercar E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Vai, dor, sem vergonha aí Chegou a mulher do chinelo, ó Eu lembro, sim Lembro, eu lembro Vai, dá, pega, dor, doce O brinca dos meninos aí Amor, não há segredo entre a gente E meu término é recente Você tá arrumando que ela revirou Esse sentimento tem bem E esse sim bagunçado, meu amém Vai passar no dia, mas ainda não passou Eu sei, você devia ter encontrado Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu só peço que você Me faça só mais um pavor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E é assim que ela me chamava E é assim que ela me chamava E apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E é assim que ela me chamava E apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Você tá arrumando que ela revirou Esse sentimento tem bem E esse sim bagunçado, meu amém Vai passar no dia, mas ainda não passou Eu sei, você devia ter encontrado Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu só peço que você Me faça só mais um pavor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E é assim que ela me chamava E apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E é assim que ela me chamava A apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê 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 Entre ser seu amigo e ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa E ficar velhocinho da sua boca E não poder Beijá-la Mas se um dia você me chamava Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Nesse dia eu Eu estou em mente E esse dia Deus não quer o que aconteça Da nossa amizade esqueça Senhor! E toda vez que você me disser Eu vou ressonar Com meu peito gritando Senhor! E toda vez que você me disser Oi! Eu vou ressonar Oi! Com meu peito gritando Te amo Chama! Sem vergonha! Eita moçada! Meu patrão ali só no CD Vou mais chorar, amor Só no CD Obrigado com o Caio Pô! Entre ser seu amigo e ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa E ficar na ver assim na sua boca E não poder Veja lá Mais um dia você me chamar Pra conversar demais É um prazer, é um prazer Doutor Raimundo Tolaço É um prazer conhecê-lo pessoalmente É horrível te falar Satisfação, satisfação Satisfação Fazem-me esquecer Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder Toda vez que você me disser Sem, sem, sem Oh, essa Eita balançado do forró Eita balançado do forró Eita balançado do forró Show! Show! Tente me pedir boçaios, não tem jeito Eu vou beber cachaça e mamar em bico de pé Tente me pedir boçaios, não tem jeito Eu vou beber cachaça e mamar em bico de pé Saio com meus amigos pra tomar uma gelada Sentado no vazio pra reagir com a guiação Eu vou beber cachaça e mamar em bico de pé Tente me pedir boçaios, não tem jeito Eu vou beber cachaça e mamar em bico de pé Eu vou beber cachaça e mamar em bico de pé Plata a cachaça e mamar em bico de pé Eu tente me pedir boçai hoje, não tem jeito Eu vou beber cachaça e mamãe, bico de pé Eu tente me pedir boçai hoje, não tem jeito Eu vou beber cachaça e mamãe, bico de pé Saiu com meus amigos pra tomar uma gelada Sitado ou no vazinho pra ver as gata que passa Primeiro copo é cheio, é que sei de virar Depois que eu fico vivo, eu caio louco na noitada Eu tente me pedir boçai hoje, não tem jeito Beber cachaça e mamãe, bico de pé Eu tente me pedir boçai hoje, não tem jeito Eu vou beber cachaça e mamãe, bico de pé Bora que a sua, cachaça é vossa, cachaça é vossa Vai doce, vai doce, vai doce Graças, obrigado Olha a canhada, olha a sua vinha, ela vacina, menino Chama mais uma, menino Daqui a pouco eu tenho um batizão Meu patrão jovem já tá por aí também Mais uma, nossa Olha o seu mergão e vai, vai, vai Vai da mão, a dança tá chegando pra galera A dança dá malandro, come sopa na favela Bota a mão no joelho e pinaco na favela A dança dá malandro, quero ver quem é que faz Vai da mão, a dança tá chegando pra galera A dança dá malandro, come sopa na favela Bota a mão no joelho e pinaco na favela A dança dá malandro, quero ver quem é que faz Bota a mão no joelho e pinaco na favela Pra lançar na dança, pra lançar na dança É beijo gostoso na dancinha da malanda Olha o sem vergonha, meu irmão Olha a pegada, olha os meninos no forro Olha a nova dança, tá chegando pra galera A dança da malanda começou lá na favela Bota a mão no joelho, enfina a mão pra trás A dança da malanda, quero ver quem é que faz Olha a nova dança, tá chegando pra galera A dança da malanda começou lá na favela Bota a mão no joelho, enfina a mão pra trás A dança da malanda, quero ver A dança da dança Segura aí, segura aí, segura aí Dá o CD, dá o CD, cadê o CD O CD, o CD, o CD, dá o CD A mulher que dança a melhor, a dança na malanda, vai ganhar um CD Vai ganhar um CD Visto, tem bem uns 10 aqui O nome dele é Alisson CD É a sésima edição desse evento Beneficente do meu patrão, Alisson CD Vai, quero ver quem é que vai ganhar É, aqui Vou dar um CD pra cada uma Pra quem dança, eu vou dar um CD pra cada uma Aí, eu vou dar, vou dar, vou dar, vou dar aqui em cima Vai Olha a nova dança, tá chegando pra galera A dança da malandra, começou lá na favela Bota a mão no joelho, empina a bunda pra trás A dança da malandra, eu quero ver quem é que faz Balança na dança, balança na dança Balança na dança, balança na dança Bota a luz, bota a luz aqui, clareia aqui que eu quero ver Eu quero ver, bota a luz hoje Balança, vai, vai Vai de novo, de novo, de novo, vai Bota a mão no joelho, vai Vai, vai Balança na dança, balança na dança É Messi gostoso, popozão aí Pega, balança na dança Fala isso aí, vai Balança a malandra, balança a malandra É Messi gostoso, popozão aí Pô, tranca Balança a malandra, balança a malandra É Messi gostoso, popozão aí Malandra Vai, vai, vai Olha, pega, doido, suminha Dos meninos do forró Pedi pra parar Parou Eu matei, mamanda Vai tocar, porró de homem Não precisa de virum Aqui, suminha, aqui tem não Tem que ter swing Pros pro roceiro dançar E tem que ter balança Pra banda copiar Eu matei, mamanda Vai tocar, porró de homem Não precisa de virum Aqui, suminha, aqui tem não Tem que ter swing Pros pro roceiro dançar E tem que ter balança Pra banda copiar Eu toco, porró do jeito Que o Luiz deixou Porra tem que ser pedudo E o povo complicou Eu toco, porró do jeito Que o Luiz deixou Porra tem que ser pedudo E o povo complicou Chama no forró Olha, pega, doido, suminha Olha, batida Dos meninos no forró Vai Eita, balançado O nome dele é Alisson CD Chama mais um Gente, eu quero agradecer Meu patrão Alisson CD Tá Por esse ato Nobre De sua parte De fazer um evento Como esse Esse é o sétimo evento Tá bom Pra quem não sabe É o sétimo evento Começou lá no forró Do Lava Jato Todo mundo sabe Meu patrão Chico Tá Esse é o sétimo evento Toda vez que um homem Completa ano Ele faz essa festa Beneficiente Né E pra umas pessoas Carentes As pessoas carentes Aí distribuem Sextas básicas Enfim Meu patrão Alisson CD Você tá de parabéns Tá Eu quero pedir desculpa A vocês Tá Por minha voz Não tá tão boa Hoje Porque essa é A quinta Sexta Acho que é a quinta É a sexta festa Do final de semana Tá Então já tô bem Embaqueado aí Tá bom Mais uma nossa Chuma no forró Mais uma nossa Mosca nova Obrigado E ficou caiu Até a próxima Avenida Pode recolar nesse avião Porque sei que a viagem é louca Relaxa aí papai Mamãe Que hoje eu tô de boa Eu tô na venda Eu tô cozindo Eu tô achando bom Por causa da caixão Se eu não tem ganso de batom Se liga Nessa morininha Acho que essa mina é louca Mas cara Deixa eu te dar Escobedo na boca E toda vez Eu tô cozindo Na linha Tá de sassar Pega xa aí novinha Agora que eu vou te pegar Vira de costa De costa De costa Você empina o bumbum E eu encaixo Em você Vira de costa De costa De costa Você empina o bumbum E eu encaixo Em você Vira de costa De costa De costa Você empina o bumbum E eu encaixo Em você Vira de costa De costa Você empina o bumbum E eu encaixo Em você Vai lá pegar Vai lá pegar Quando tá cozindo Na linha Tá de sassar Pega xa aí novinha Agora que eu vou te pegar Vira de costa De costa De costa Oh rato Você empina o bumbum E eu encaixo Em você Vira de costa De costa De costa Você empina o bumbum e eu encaçudo em você Vai não se envergonhar o bumbum Meu patrão valeu, só se vê Vai, vai, oh, oh, ha Pode amor de um sangue após Chama mais uma no forro, nega Repetendo o bumbum, vai Tô tentando não molhar, oh, alemão, oh, alemão, oh, desgraça Por isso aqui fica só eu e ela Vou fazer besteira, vai, dá todo o meu colchão Vou começar, não vou parar, mas é que tá, vai, dá, 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 dá Pelo risco, é correndo risco da gente virar Você tem que falar, ok, ou mais Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais E desse jeito tá em falta no mercado E se a saudade me encontrar, como é que faz? Como é que faz? Ah, eu te vejo não faltar se eu quiser mais E esse jeito tá em falta no mercado E se a saudade me encontrar, como é que faz? Um forrozinho, não é? Vai! Olha pra gabora ou swinga no menino, porro! Tô tentando não molhar pra ela Tá de fechamento, eu cheio aqui dessa pressão Por isso aqui fica só eu e ela Vou fazer besteira, vai, dá todo o meu colchão Se eu começar, não vou parar, mas é que tá, vai, dá, 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 dá E desse jeito tá em falta no mercado E se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o funk fica apaixonado E desse jeito tá em falta no mercado E se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o funk fica, como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais E desse jeito tá em falta no mercado E se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o funk fica apaixonado Como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais E desse jeito tá em falta, como é que faz? E se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o funk fica, como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais E desse jeito tá em falta no mercado E se a saudade me encontrar, como é que faz? O porrozinho fica apaixonado Manda mais um amor, porra! Porra! E aí E aí E aí E aí E aí E aí